Fala galera, aqui é o Felipe e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Fábrica de Código. Na aula de hoje aqui eu vou mostrar como que você pode adicionar o Angular Material aí no seu projeto Angular, beleza? Adicionar, instalar, pode usar a nomenclatura que você quiser. Bom, vou mudar aqui. Bom, esse aqui é o site do Angular Material, é o material.angular.io. Mas o que é o Angular Material? Bom, ele é uma biblioteca de componentes, beleza? É baseada no Material Design do Google. Então tem lá aquela paleta de cores enorme, aquele monte de coisa. E aí o próprio time do Angular, beleza? Criou a versão do Angular Material para projetos com o Angular. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos componentes rapidinho. Tem uma gama imensa de componentes aqui. Então vamos, por exemplo, aqui no botão. Então tem vários tipos de botão, beleza? Então a documentação aqui, ela sempre vai para cada componente vir em overview, que é onde fala mais ou menos ali o que é o componente, né? API, né? O que você vai precisar importar lá na hora que você estiver usando no seu projeto. Algumas propriedades que esse componente tem, alguns métodos e várias outras coisas que você pode usar aqui. E depois alguns exemplos, beleza? E nos exemplos aqui é legal que você pode ver aqui o HTML e o TS desse componente aí para poder usar na sua aplicação, beleza? Então vamos lá. Vamos começar criando aqui primeiro um projeto Angular. Então eu estou aqui na minha pastinha aqui de projetos Angular, beleza? Lembrando que o ideal é que você esteja aí com a sua versão do Angular CLI um pouco mais atualizada. Tendo feito isso, você vai digitar o comando ng new, dá o nome para o seu projeto. Eu vou colocar aqui Angular Material Example, beleza? Vou dar Enter e ele vai começar a me fazer algumas perguntas aqui. Olha, ele me perguntou ali se eu quero adicionar as rotas. Eu vou colocar aqui sim. Eu vou usar aqui... Eu gosto sempre de deixar o estilo SCSS, beleza? Porque o Angular Material também, ele usa o SCSS. Então se a gente precisar customizar alguma coisa ali vai ser mais fácil. Vou dar Enter e agora a gente aguarda aqui a criação do projeto, beleza? Lembrando que essa criação desse projeto pode demorar aí alguns minutos, dependendo aí do seu computador, da sua velocidade de conexão com a internet, esse tipo de coisa. Beleza, terminou de criar o projeto aqui. Agora eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code, beleza? Abri errado. Espera aí que eu vou fechar e abrir de novo. Aqui faltou entrar na pasta do projeto. Vamos pegá-la aqui em cima. Cadê? Aí sim. CD. Agora sim. Code ponto. Enquanto abre ali, a gente vai vir aqui de novo em Material. Beleza? Aí a gente vai clicar nesse botão Get Started. E aqui tem o guia para a gente colocar o Angular Material no nosso projeto. Bom, mas fica aí no vídeo que eu ainda vou te mostrar uma dica no final de como organizar melhor aqui as coisas com o Angular Material, beleza? Vou só rodar o projeto. Então eu vou abrir o terminal aqui no VS Code, beleza? Vou digitar aqui o ng-serve. E vou aguardar aqui startar o nosso servidor. Beleza? Já rodou ali. Vamos abrir aqui então. Local host 4200. Essa aí é a cara do projeto. Vamos apagar tudo que está ali no componente inicial. Beleza? Vamos deixar tudo em branco. Ó, salvei. Ele vai recarregar aqui. Ó, compilou. Beleza. Vamos lá. Estamos lá no Get Started. Então a gente vai rodar esse comando aqui agora na nossa aplicação. Então eu vou abrir outro terminal aqui. Vou dar um ctrl-v. Eu copiei lá, né? Agora eu vou dar enter. E vou aguardar aqui ele rodar esse comando. Enquanto ele roda, vou te explicar aqui rapidamente o que esse comando vai fazer. Bom. De acordo com a própria documentação aqui, ó. O comando ng-add. Ali ele vai adicionar as dependências do Angular Material lá no package.json. Vai adicionar a fonte roboto no nosso index.html. Vai adicionar a fonte de ícone do Material Design no nosso index.html. E vai adicionar alguns CSS globais. Vai remover as margens do body. Vai setar a altura 100% no HTML e no body. E vai colocar a fonte roboto como a fonte default da nossa aplicação. Como a fonte padrão. Beleza? Basicamente é isso. Ó, beleza. Durante a instalação, costuma aparecer algumas perguntas aqui também. De qual tema a gente vai escolher. Beleza? Você consegue navegar com a setinha do teclado aqui normalmente. Eu vou selecionar o primeiro cara aqui mesmo. Mas se você quiser ver como é cada um, ó. Você consegue vir aqui e ir trocando as cores. Beleza, ó. E depois você olha lá nos componentes para ver como que é a sua aplicação. Tem como você criar um tema customizado também. Beleza? Então, eu vou selecionar ali, ó. Selecionei o primeiro. Vou falar para ele colocar aqui. É o yes, né? Se ele colocar ali as coisas de tipografia. Os estilos de tipografia. A parte de animação também. Do Angular Material. E agora é só esperar ele finalizar a instalação aqui. Beleza. Finalizou aqui. Vou mostrar rapidamente aqui, ó. O que mudou. Então, ó lá. Vou diminuir aqui o terminal. No nosso index.html, ele adicionou ali a fonte roboto. E a de material e ícones, igual eu estava lá na documentação. Adicionou essa classezinha aqui também. No nosso styles.scss, ele adicionou ali um CSS inicial, né? Aqui foi a mudança que a gente fez. No app module, ele já registrou aqui o Browse Animations Module. Beleza? Que é do próprio Angular. Beleza? A gente usa esse módulo aqui para fazer animações com o Angular. E aqui no package.json, ele adicionou o Angular.cdk e o Angular.material. Beleza? E no Angular.json, ele adicionou aqui no styles, ó. O nosso tema selecionado. Então, quando você quiser mudar o tema, você vai vir aqui no Angular.json. E apontar para o CSS do tema lá. Beleza? Ó, ele mudou isso daqui também em outras distribuições. É, ali de teste, esse tipo de coisa. Beleza? Agora a gente vai fazer um testezinho aqui para ver se está funcionando. O nosso servidorzinho aqui, ele continua rodando. Cadê? Ó, mas nesse caso, como a gente modificou as coisas lá, é bom a gente parar ele e rodar aqui de novo o ng-serve para ele fazer o build com as coisas do Angular.material. Beleza? Enquanto ele carrega ali, vamos pegar aqui um componente. Vou pegar o componente de card, por exemplo. Vou vir aqui no exemplo. Vou pegar aqui, ó. O código fonte desse cara. Então, ó. Você pode ver que no TS não tem nada. No CSS aqui tem algumas coisas. Então, a gente vai vir aqui e vai copiar esse HTML. Deixa eu só acabar de subir o servidor aqui agora. Ó, beleza. Vou colocar o HTML aqui. Ele vai falar que não reconhece esses caras, esses elementos. Por quê? Porque eu preciso vir aqui agora, ó. No meu app módulo. E eu preciso importar aqui, ó. O componente do material card. Vamos dar um ctrl-f aqui. Vamos ver aqui se no TS tem. Aqui não tem. Não tem problema. A gente vem aqui, ó. E vai fazer o import. Import from obangular barra material barra card barra card e aqui mat card. Beleza? A gente vem Coloca ele aqui. Se eu não me engano é isso mesmo. Vamos salvar. Na verdade eu dei um mole aqui na API. A gente vem em import card module, ó. Agora sim. A gente vem aqui. Substituir esse cara. Vem aqui. Coloca ele aqui. Beleza. Agora ele passa a reconhecer aqui. E agora a gente tem que fazer a mudança ali do CSS também. Calma que eu vou recapitular pra você o que que eu fiz aqui. Bom, beleza. O que que eu fiz? Eu importei aqui o mat card module. De onde eu peguei esse cara? Lembra? A gente pega essas informações da parte da API. Então, é esse import aqui. Coloquei ele aqui no meu app module. Por quê? Porque eu vou usar um componente que tá dentro de um módulo que não é conhecido pela minha aplicação. Com isso ele daria erro aqui no HTML, igual ele tava fazendo. Depois que eu fiz aquilo, ele passou a reconhecer aqui, ó. Esses componentes aqui, ó. O card title, o subtitle, o content, o actions e o footer. Beleza? Como eu salvei tudo ali, ó. Tá aqui o nosso material. O nosso cardzinho, exatamente como tá aqui. Beleza? Só que aqui, ó. Ele tá usando os botões do Angular Material. Então, seria legal a gente vir aqui em API. Importar esse cara também. Então, a gente volta aqui. Ó, ele tá usando aqui, ó. O mat button. A gente volta aqui. Bota esse cara. E volta aqui e salva. Ó, a gente vai dar a compilar aqui. Ó, beleza. Compilou. Era pra ele ter funcionado com os botões ali. Como ele não funcionou, a gente vem aqui. Copia um botão aqui rapidinho. Só salva. Ele tá dando alguns erros aqui. Eu vou entender o que são esses erros. Ó, beleza. Como eu tava dando uns erros muito doidos ali. Isso é normal de acontecer. Quando a gente começa com esses importes. A única coisa que eu fiz foi parar o servidor aqui. Fechei. Eu terminei, né. Eu dei close aqui nesse terminal. Abri um outro. E rodei o ng-serve. E aí, ele já pegou o meu botão ali, ó. Igual o do Angular Material. Beleza? É muito simples de usar. A dica que eu dou é, pra gente não ficar populando aqui esse módulo. É o módulo inicial da aplicação com todos esses componentes. Ainda mais se você estiver trabalhando com o lazy load no Angular. Ou seja, se cada componente seu tivesse o próprio arquivo de módulo lá. Então, pra funcionar, a gente vai criar um outro cara aqui, ó. Que eu criaria assim, ó. NG, G módulo. Colocaria isso numa pasta shared. E chamaria isso de Angular-Material. Beleza? Vamos esperar ele criar aqui esse módulo. Ó, beleza. Ele criou aqui o módulo pra gente. Ele acaba criando uma pastinha. Então, aqui que eu ia colocar esses imports. Então, eu ia fazer o seguinte, ó. Ctrl-X, Ctrl-V. Então, eu vou colocar aqui, ó. O card, o button. E aqui, eu preciso vir e colocar um exports. Tudo que eu quero usar externamente, eu preciso colocar no exports. Então, eu venho, adiciono esses caras aqui também. Beleza? Então, ó. Adicionei no imports. Adicionei no exports. Agora, aqui, ao invés de eu chamar todos os módulos do Angular-Material. Ou em cada módulo das minhas funcionalidades, né. Se elas estivessem separadas por módulos. É só eu importar aqui, ó. O meu material módulo. Vamos olhar aqui. Ó, continua funcionando. E aqui também continua funcionando. Beleza? Vamos fazer um outro teste. Vamos pegar um outro componente aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar o próprio botão. O botão já está sendo usado lá. Vamos ver aqui um outro botão legal. O dialog é para fazer modal. Deixa eu vir aqui. Vamos pegar... Uma tabela. Pode ser uma tabela. Porque a tabela tem muito item. Pode ser uma progress barra. Vamos pegar uma progress barra aqui. Vamos vir aqui na API dela, ó. Control-C. A gente volta aqui no nosso Angular Material módulo. Beleza? Adiciona ele aqui. E adiciona ele aqui nos dois. Ali embaixo e aqui embaixo. Agora a gente volta aqui, ó. No nosso app componente. A gente vai vir aqui e pegar um exemplo. Ó. Pode ser esse cara aqui mesmo. Control-C. Control-V aqui embaixo. No TS não tem nada. E, ó. Você pode ver que ele deu alguns erros lá também. Dependendo, eu vou ter que restartar o servidor. Beleza? Ó. Ele já deu o erro lá. Mas ele está funcionando aqui, ó. Beleza? Para esses erros aqui sumirem, é só a gente fechar e abrir o terminal de novo. Toda vez que eu importar algo novo do Angular Material, eu preciso fechar meu terminal e abrir de novo. Para ele parar de dar esses erros aqui. Beleza? Muito simples a instalação. Só relembrando o passo a passo aqui para você. Você vai vir aqui, ó. No get start. Depois de ter criado lá seu projeto com Angular. Você vai rodar esse comandozinho aqui. Lindo, maravilhoso. Ele vai fazer tudo o que precisa fazer. Depois é só você passar a usar os componentes. Dica de ouro no final aqui, ó. Se você vier aqui em SDK, cadê? Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. É em Guides, Schematics. Beleza? Você vai ver em Guides, Schematics. E esse cara aqui vai te ajudar no seguinte. Se você quiser criar uma dashboard, você consegue rodar esse comando aqui, ó. NGG Angular Material. Por exemplo, você colocaria dois pontos dashboard e o nome do seu componente. Ou se não, ó. Ele já tem aqui, ó. Exemplo de formulário. De navegação. De tabela. Do componente de árvore. Beleza? Então, isso aqui vai quebrar seu galho. Ao invés de você ficar procurando qual componente usar. Onde colocar. Como estilizar o CSS. Ele já vai deixar prontinho para você usar. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quer saber mais sobre Angular. Não entendeu alguma coisa aqui. Faz a sua assinatura lá da Fábio de Código Academy. Tem curso de Angular lá. Beleza? E curte esse vídeo. Compartilha. E deixe aí nos comentários sua dúvida. Valeu!